Não temo novo, novo mundo, nova desordem E pra quem não gosta de avançar Sumindo com igrejas e livros e deuses e mitos Nós somos o novo poder Apagando todos seus falsos heróis da história Nós somos o novo poder Queimando bandeiras e cuspindo seu líder Somos o novo poder Derrubo demônios, domino seus memes Igual dominó, eu sou o novo poder Somos a nova cabala Nova desordem mutia Somos magos e bruxos Além do mundo digital Nós somos a nova bíblia Novo José e Maria Nós somos o ver para crer Somos o crê para ir Abduzindo aliens, destruindo suas naves Nós somos o novo poder Reguando pirâmides que libertam mentes Somos o novo poder Reinventando a terra, a lua e o sol Mandando tu se fuder Falando de formas que assustam a sombra E arrasam que é pra cor da você Eu o terror do privilegiado Não adiantou o guarda ter me viciado Pior que o guarda vem de onde eu vim Por isso olhei no olho do diabo Preparado pro pior Mas assim não fui parido Eu quero ver tu no meio da guerra Não puxar o gatilho Preparado ao meu suor Engotar no chão caindo Odeando tirania Ainda vê o GES CAINDO 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 Não temo novo, novo mundo, nova desordem E pra quem não gosta que avança Se tu não avança tu vai ser o que Se tu não avança tua vida é o que Não temo novo, novo mundo, nova desordem E pra quem não gosta de avança Se tu não avança tu vai ser o que Se tu não avança tua vida é o que Derruba gigante pra ser gigante Rei Davi, no correio daqui Anunaki, Arturafi Tanto ele pra ser quebrado Posso ser o falcão Nas quadradas, o falcão das quadras O falcão nas mata, o mata nos quadros Olha pro infinito, veja meu autorretrato Um só homem não deve regir um planeta Nós abrimos as mente, eles destroem as mesmas Eu chamo isso de guerra das canetas, é Tira o poder dos antigos, eles não sabem o que fazer E não deixo com as crianças, elas tem muito o que aprender Mostrando que a verdade dói E o problema fica bolado que é chamada de playboy Não me pergunte sobre o medo, isso eu não conheço Já o perigo é o antigo companheiro E o qual se encarrou nos dedos A vida é uma estrada, não parou de acelerar O tempo na minha cola, ele quer me ultrapassar A chuva só as nuvens falando, foi devagar Eu sempre ouço os céus 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 Preparado pro pior, mas assim não fui parido Quero ver tu no meio da guerra Não puxar gatilho, preparado meu suor Enguita no chão, caindo, odiando tirania Ainda vejo cês caindo Ainda vejo cês caindo Recebendo pouco Tava aqui meus braços Quando ela me distava aqui meu corpo Ensinei de graça olhando no olho Senti a maldição de espira algo dos outros É que não tinha planos, eu dei traços Não sabia jogar, eu arreveitei o jogo Eu fui de tudo pelos aliados Aliás tô me cobrando o mundo recebendo troco Fui pego na mentira sendo sincero Sim, certeiro, assim será, sincero Crucificar Cristo é que não agrado todos os fatos Tô na linha de tiro Eu trouxe diferente, cê queria o mesmo Ok, cê desejou eu dar respeito, pede o mesmo Também quero conhecer essa zona de conforto Recebendo muito e me cobrando Me cobrando muito, recebendo pouco Me cobrando muito, recebendo pouco Me cobrando muito, recebendo pouco Eu tô me cobrando muito, recebendo pouco Tu fez é o que eu te falo É tu servir um mestre que tá perdido Tu servir a um exército falido Alguém lê pra tudo que tu tinha lido Alguém lê pra tudo que tu tinha escrito É que esse espelho me cobra muito Infelizmente esse eu não posso quebrar Não que eu tenha medo do azar Tenho que me enxergar pra continuar o circuito Eu derrubei uns caras no primeiro assalto Levantando a casa no primeiro assalto Focada em dinheiro, eu sou mega de cena Eu nem gosto daqui, aqui tá tudo à venda Eu lembro quando o circo parecia a mil É, hoje em mil parece simples Já tão pensando em ostentação, né? Segura o coração, mas né? Tô falando dos amigos O Brasil não se decide se é eu ou a Europa, então Me pague dinheiro, então Me pague em dólar, então Me pague ouro, então Me pague agora Pago pelos pecados, então por que me cobram? Querem me deixar tonto Tão correndo em círculos Podem ficar com o trono Se o castelo é o cubículo, hã Querem me cobrar igual contar Eu me sinto forte igual contar Vou te cobrar as respostas Não sabem nem fazer as perguntas Escrevo bíblia pra mim e pros humanos Mas nunca testamentos Eu sou Frank Lucas Cobrança é o tango Toma aqui seus porcentos e pronto Primeiro me ama e depois me cobre amor Primeiro me ama e depois me cobra amor Primeiro me ama e depois me cobra amor Primeiro me ama e depois me cobra amor Me cobrando muito, recebendo pouco 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 Me cobrando muito, recebendo um 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 pouco Gigantes Gigantes Falando alto para sermos gigantes Faltando alto para sermos gigantes Naves aos céus para sermos gigantes Dedo na cara para sermos gigantes Conquistando planetas para sermos gigantes Devorando almas parecermos gigantes E conquistando planetas para sermos gigantes Devorando almas parecermos gigantes O mau futuro, o último degrau Quem disse que o fim é o final? Quem disse que o fim é o final? O mau futuro, o último degrau Quem disse que o fim é o final? Quem disse que o fim é o final? É Então me diga mais sobre o mundo que você viu Sobre os pesadelos que você tem O quanto tu gasta que é pra poder continuar a sonhar E que você viu Sobre os pesadelos que você tem O quanto tu gasta que é pra poder continuar a sonhar Criança atrás de armas se tornam gigantes Criança atrás de telas se tornam gigantes Antes da hora querem ser gigantes Antes da hora querem ser gigantes Criança atrás de telas se tornam gigantes Criança atrás de telas se tornam gigantes Antes da hora querem ser gigantes Antes da hora querem ser gigantes Nas ruas olhando no olho Encontre mais brilho que em olho Veja o perigo a frente Esperanças são balas no pente Força é ter o coração quebrado E andar descalço sobre escapos E tirar do pé cada pedaço Reconstruí-lo novamente a mais Só me diga mais sobre o mundo que você vê Sobre os pesadelos que você tem O quanto tu gasta que é pra poder continuar a sonhar O que você vê Sobre os pesadelos que você tem O quanto tu gasta que é pra poder continuar a sonhar Anjos querendo ação Demônios o perdão Humanos querem ter razão Deus diz que era atenção Anjos querendo ação Demônios o perdão Humanos querem ter razão Deus diz que era atenção Perdendo o que mais amamos Agora entendo os danos Só crescer já nos faz Só crescer não nos faz Só crescer Só crescer já nos faz ser gigantes Minha, 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 Minha Ela saiu de algum filme, uma foto, uma música Ela não exige, eu de mão dada com ela, olha quão bela Atrai os olhares pessoais, vão pra janela Que ela é tão melhor que aquelas outras Pele e cabelos, minha mão desliza Faculdade, jantares, olha, ela é tão fina De mão dada com ela, todo mundo espia Todo mundo grita, diz que a sorte é minha O que que é sorte minha? Me compre, eu sou um objeto de versão Ela sente tesão, ela sente tesão Me quer por inteiro, me dá ordem, fica de joelho Ela diz que quer se sujar, conheceu mudão Diz que eu pareço um gangster, me olha como um hamster Descendente de hamsters, meu poder Me abster, ela sabe o tamanho do mundo E quer saber se é real o tamanho do mundo Que eu tenho nas caças Já falou pra todo mundo que eu tô desimplicado Sem estudo Mas na cama, aulas Era noite de motéis e nada Nada mal Nada mal O terror do homem negro A solidão da mulher negra Maniquez na vitrine A cor não pega, que crime Black face, bad face, bad face, bad trips Posso trocar seu cabelo, bunda pica nesses peitos Eu acabei com preconceito Fui pra cama com preto, ele tem cara de mau Ela tem sorriso branco, ela é daco do picado Que me perdoa em Santos, mas olha o tamanho da roupa Ela tava me tentando O terror do homem negro A solidão da mulher negra Maniquez na vitrine A cor não pega, que crime Black face, bad face, bad face, bad trips Posso trocar seu cabelo, bunda pica nesses peitos Eu acabei com preconceito Fui pra cama com preto, ele tem cara de mau Ela tem sorriso branco, ela é daco do picado Que me perdoa em Santos, mas olha o tamanho da roupa Ela tava me tentando A carne mais barata do mercado É a carne negra e é servida crua A carne mais barata do mercado É a carne negra e é servida crua A carne mais barata do mercado É a carne negra e é servida crua A carne mais barata do mercado É a carne negra Só que além de altas Simon Pedrente de agitarras A carne mais barata do mercado é do tipo Nós vamos a puque moram Existe o pecado Sem pá e sem k e um filho do pai de todos Selvagem a margem não se faz de bobo Crescendo os mais loucos bandidos Referência entendendo aquilo era pouco Mas vinha as diferenças Cercado de minas, pecados e finas Brancas, pretas, quantas dretas Assalto o primeiro O quilo? Primeiro Nadar pros porco, lavar-se só de dinheiro Correndo como se tivesse mais de dois pés Pra gastar duas pernas na noite Fazendo tudo com as próprias mãos Olhos ouvidos atentos pra que a boca não feche hoje Pra que a vida não cesse hoje Pra que a fonte não seque hoje Mas nunca pensamos no amanhã Repetimos as merda de ontem Guerra, guerra Quero viver, quero prosperar Guerra, guerra Atalho sem tempo pra esperar E guerra, guerra Pisa em quem tentou rasteirar Tudo que eu faço é guerra Tudo que eu vivo é guerra Guerra, guerra Quero viver, quero prosperar E guerra, guerra Atalho sem tempo pra esperar E guerra, guerra Pisa em quem tentou rasteirar E tudo que eu vivo é guerra Tudo que eu faço é guerra Mas tá fortão na hierarquia A lei se arreganha quando vê o arrego Doze, um, cinco, sete, julho, os dois empregos Elas pias e a sanha quando vê o arrego É aquilo a lei da atração e a lei do desapego Ele tá brilhando demais do dia o sol Disse o nome no proibidão pra que o mundo ouve Um por dinheiro, dois por grana E o resto é só cobrança Não deixou-se criar o seu criar de infância Informantes que é pra não ser capturado Dominando áreas, odiava pouco espaço Sua gerência maravilha tava tipo Túlio Só morto Zaireida que tava tipo Getúlio Catintin cachorro traz um X9 pra mim Operação sempre onde eu tava no último mês Quem é que saberia todos meus passos assim É que eu fiz tanto mal pra ela e eu nem me liguei Guerra, guerra, quero viver, quero prosperar E guerra, guerra, atalho sem tempo pra esperar E guerra, guerra, pisa em quem tentou rasteirar Tudo que eu faço é guerra, tudo que eu vivo é guerra Guerra, guerra, quero viver, quero prosperar E guerra, guerra, atalho sem tempo pra esperar E guerra, guerra, pisa em quem tentou rasteirar E tudo que eu vivo é guerra, tudo que eu faço é guerra Jogaram a morte na minha mão, portei O mal pra eu experimentar, usei Rapaz pra libertar, peguei primeiro Vivemos pra acertar, tive o erro Pela minha pistola, envio minha pistola Se essas merda de cadê ensina, então caberam é preciso colar A falta do que pensar, me levou pra guerra A falta do que pensar, me fez parte dela A vaca no jugular, lembrou vida é bela O dedo vem me apontar, mas é o que mais é Joga tudo pro alto, que o meu sangue não virou só com asfalto Antes de me matar, te mato E o meu sangue não virou só com asfalto Mãe, peço que ore por mim Quando eu estiver com minhas armas nas mãos Mãe, peço que ore por mim Quando eu estiver com minhas armas nas mãos E pai, peço que ore por mim Quando eu estiver com minhas armas nas mãos E pai, pai, peço que ore por mim Peço que ore por mim E pai Eu vi rolê na lava Policial me parou, beijo pra tirar uma foto Vê que o mundo dá voltas, até quem mudiava Tá se abrindo mais que portas, tá fingindo que se importa Eu vi rolê na lava Policial me parou, beijo pra tirar uma foto Vê que o mundo dá voltas, até quem mudiava Tá se abrindo mais que portas, tá fingindo que se importa Criminoso de nascença, rimador por opção Forte por obrigação, vencedor por necessidade Bêbado por causa da saudade, destruir pra salvar a vida E não ser sócio da atual sociedade Eu sei que podemos viver com pouco, mas sentindo o cheiro do muito Nós já quer saber o gosto E quantos aos 18 ganham carros, outros ganham fuzis Assim que podem portá-los Ei, não sabia pedir, aprendi a conquistar Não sabia mente, não pude me enganar Não posso terminar com os caras largas Que constroem a própria prisão E nem são escobaios, mando o verso que te liberou Te deixo mais ligeiro, meu rap é uma fábrica Estamos criando líderes E eles falam que eu não sou mesmo de antes Fato, fui cassusclei, voltei Mohammed Eu vi rolê na lava Policial me parou, beijo pra tirar uma foto Vem que o mundo dá voltas, até quem me odiava Ei, tá se abrindo mais que porta, está fingindo que se importa Eu vi rolê na lava Policial me parou, beijo pra tirar uma foto Vem que o mundo dá voltas, até quem me odiava Ei, tá se abrindo mais que porta, está fingindo que se importa O mano rico me disse Sendo rico eu ia continuar sendo o mesmo O Pascar eu ia continuar sendo o mesmo Rico, pobre, eu sou o alvo do mesmo jeito E os irmãos se adequando, meus irmãos até quando? Lembra que se resistir é terrorismo, sabe bem o que somos Se a vitória está longe, sabe bem onde fomos Pensaram que toda essa merda ao redor E oprimir é combustível pra correr pelos sonhos Lembra que, e se errar igual sempre erramos É como o cão que volta o vômito É como o cão que volta o vômito Na eterna guerra interna Entre melhorar isso aqui, eu tiro a família daqui É, questões que me deixam louco Igual explicar pra minha mãe, porque chamam rap de jogo Prefiro pensar, lembra do de fé nada me atinge Se eu andar pra trás ó, efeto o Shilink Que, que que, 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 que mei morramba, dale, mais guitarra É um jogo lírico, eu sei dar caminhada Sei, 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 papas, papas, papas Um fim de Amalantragem, os tempos, que, 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 que que, 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 que mei morramba, dale, mais guitarra É um jogo lírico, eu sei dar caminhada Sei, 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 papas, papas, papas Eu tive lá, e não tive lá Falou que eu tenho que ter, mas pra mostrar Mas isso é rap ou uma revista panografica Querem me ver de forma trágica Porque eu sou ouro, sou africar Enquanto narciso, critico alheio Mas o mundo não é espelho, então morro afogado em seu próprio ego Em seu próprio erro, preso em sua falta de confiança Sai nem confiança, desmorona a maturidade da criança Esse mate gente, aperta a mão de um vacilão É dar comida na boca do tubarão Críticos querem me dizer como fazer algo que eles nunca fizeram Como se multiplicam de onde vieram Pergunta que não quer calar Tem nada pra tu aqui, então não te deixo passar Pode vir com suas rezas, seu texto se patuar Eu jogo campeonato que tu não vai pontuar, nunca Eu de rolê na lava, policial me parou Vejo pra tirar uma foto, vê que o mundo dá voltas Até quem mudiava Tá se abrindo mais que portas, tá fingindo que se importa Eu de rolê na lava, policial me parou Vejo pra tirar uma foto, vê que o mundo dá voltas Até quem mudiava Eu deito, tá se abrindo mais que portas, tá fingindo que se importa E eu não mudo, mas eu não me mudo Debochado, cínico, a milhão E eu não mudo, mas eu não me mudo Eu sei da caminhada, sei, sei, pergunto E eu não mudo, mas eu não me mudo Lapa, lapa, lapa Um monte de abalantagens, cantagens, cantagens que eu tive lá E não tive lá Labilo labil, labilo labil, labilo abil Aham, aham Eu não canto rap, eu canto néctar Ela falou até se o beca erra, o beca acerta Necta, certa E eu só fazendo o que eu quero fazer Um chamão de egoísmo, eu chamo de meta Fuja, agora eles não querem que a gente pense Que a gente viva, que a gente ria Que a gente cresça ou que a gente faça Vá na frente, já já eu te encontro E eu juro, eles não vão passar daqui Vai ficar tudo bem quando eu te reencontrar Eu te juro Eu quero ser maior que essas muralhas Que eles construíram ao meu redor Eu quero ser maior Eu não queria nem rir na esteira coletiva Sendo questionado por quem tem atitudes piores Que as minhas manias estranhas igual as minhas Eu não vejo o tempo como inimigo Mesmo eles sem paciência comigo Eu quero ser maior que essas muralhas que eles construíram ao meu redor Eu quero ser maior que essas muralhas que eles construíram ao meu redor Eu quero ser maior que essas muralhas que eles construíram ao meu redor Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser Vida é o que você conhece, o quem você conhece, o que você merece ou a quem você interessa Vida, por que tanta pressa? Por que tão carente? Por que tão ausente? Por que tanto estresse? Cansei de dar arma pra quem não tem mira Tareia pra quem não sente fome Amor pra quem não sente nada Errei comigo, sinto muito Eu odeio os pulos, eu odeio os muros Eu odeio o mundo, não odeio a forma que faz ele girar Eu quero ser maior que essas muralhas que eles construíram ao meu redor Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser maior que essas muralhas que eles construíram ao meu redor Oh, eu quero ser maior que essas muralhas que eles construíram ao meu redor Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser Relacionamentos são casa e construção Então faço ela subir pelas paredes, momento de paz e ambição Ela entendia o que passava na minha mente Crescimento é questão de visão, eles são olhos grandes, é fato de cegar eles Rendimento, ela é rendição, por que corri tanto para outros prazos esses meses? Ela disse que há pouco tempo me ouvia e muito me entendia Bebê, não canto rap, eu canto vida Que o meu caminho era vertiginoso Que curte meu lado poeta e ama meu lado criminoso Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser Minha vez de ganhar Pretos fazendo dinheiro é tudo que eu vejo Minha vez de ganhar Pretos fazendo dinheiro é tudo que eu vejo Minha vez de ganhar Pretos fazendo dinheiro é tudo que eu vejo Minha vez de ganhar Pretos fazendo dinheiro é dinheiro é dinheiro é dinheiro Falamos em códigos e barra, mas não estamos à venda Um recalque te chamo até de iluminati Não podem ver o preto vencer, eles são povardes É que podemos voar ou jogar tudo pelos ars Marisais, Maris Morares A riqueza tava medo, aí vem hip hop e salvo o negro Ressuscitando autoestima nas cidades Eles me chamam bem Cristo porque eu for faz milagres Quem viu chegou mais perto e teve lágrima nos olhos Hoje todos comentários, eu aguardo Luiz Roberto A rodada pros irmão tô bancando Um gole pra todos os meus santos Feliz em ver irmão com casa ouro chique Antes, mas perco chegando, cê não chega Que era comendo Habibs Bato que escondia o céu na bolsa É a mesma que quer tirar foto e pato que atira a roupa foda Minha vez de ganhar Pretos fazendo dinheiro é tudo que eu vejo Minha vez de ganhar Pretos fazendo dinheiro é tudo que eu vejo Minha vez de ganha Pretos fazendo dinheiro é tudo que eu vejo Minha vez de ganhar Pretos fazendo dinheiro é tudo que eu vejo BK, seremos niggas em bares Niggas em paz, seremos niggas em bares E cujo mais, ninguém mais vai duvidar Do que a gente é capaz Elas querem uma selfie, por favor, sem flash, não quero sair claro Eu sou escuro, serena de ouro, eu confundo, você sabe, é claro Todos meus anos de anos, com carro do ano, só porque eu quero Eu sou 999, tudo 9, até o cachê são 9 zeros Sempre sorrindo, sou meu próprio motivo pra estar alegre Só tenho 23 anos, mas já tenho grana pra ser soga dead Na joalheria com você e os seguranças atrás Eu nunca te vi um filho, porque você insiste e me chama de pai Minha vez, de ganhar Prontos fazendo dinheiro, é tudo que eu fiz Minha vez, de ganhar Prontos fazendo dinheiro, é tudo que eu fiz Minha vez, de ganhar Prontos fazendo dinheiro, é tudo que eu fiz Minha vez, de ganhar Gritos fazendo dinheiro, é tudo que eu fiz Quando eu vi você chegar Eu arrumei toda casa, joguei fora as lembranças que não servem mais pra nada Me livrei de toda sujeira, aparecendo poeira, a gente da espanada Como é bom te olhar nos olhos, planejar o futuro, planejar os nossos, sem pensar nos próximos episódios Vivemos no infinito, vivemos no infinito a metragem Você fala pra eu nunca te esquecer Mas olha só pra você, como me esquecer de você Não quero promessas, eu quero viver E poder contar com você, a grana que nós tiver Te olhando, deitada na cama e o sol adora seu corpo Da janela do quarto, eu me sinto iluminado, abençoado Tirando fotos suas e o coração dividido entre a real e a do retrato Tenho você por perto, nunca me senti tão completo Nunca me senti tão seguro, perco o medo do fim do mundo Tenho você por perto, eu sento caminhando certo Eu me dei de tantos aceitos, não errei em te ver no peito Você é tão gostosa que eu nem sofro em olhar você de costas indo embora Eu amo o jeito que você se veste, eu amo o jeito que tu tira o que tu veste, baby Eu gosto tanto de ti, mó sensação que eu não preciso mentir Talvez não mente tanto, nas suas pernas meditando Esqueço que eu falei sobre mentir, tava brincando Podemos fazer todas as estrelas caírem, com que tudo se curvem Os que tão em volta assumirem, em diante nada será como antes Então vamos voar alto, vejo que tu cansa de irrasante Com razão pra não se arrasar, temos que ter sorte até em jogo de azar Já que cansou desse ritmo uniforme, então na melhor forma Você vai trabalhar pra mim, tu pelada é teu uniforme Deixa a ambição fluir, não precisa medir terreno Se queremos algo, qual mediterrâneo? Não importa os meios, temos todos os direitos Quando a gente dá a mão, temos o mundo nas mãos Papo é de quem é o melhor? Esse é o fim das suas dúvidas Papo é o mundo melhor? Então só aceitar as dádivas Ver você com um sorriso igual das divas Não tenha medo, essa vai ser a melhor das vidas, baby Tenho você por perto, nunca me sente tão completo Nunca me sente tão seguro, perco medo do fim do mundo Tenho você por perto, me sinto caminhando certo Não me entende tantos assuntos, não me entende no peito Tenho você por perto, nunca me sente tão completo Tenho você por perto, nunca me sente tão seguro Não me entende no peito Tenho você por perto, nunca me sente tão seguro, não me entende no peito Tenho você por perto, nunca me sente tão político Junantu é que a gente se espere tão forte, mat forte Festa Mundas pro alto, dedos pro alto Festa E copos pro alto, armas pro alto Festa Notas pro alto, sangue pro alto Festa Enquanto ainda somos jovens, enquanto a noite ainda é bomba Enquanto quebra corações ainda é onda Ainda sobra a disposição fazer tudo com as próprias mãos Enquanto derrotar ainda dizer não Alta velocidade na pista, batidas do coração mostram que é tesão se arrisca E mostrando que eu sou mais brabo que aquele que se acha brabo E quando vários se acham brabo, mano, dá problema brabo Se estenta a casa ou se estenta a bronca Que se faz, que se pá, que é tudo assento de contas Esses irmão tá achando divertido, a falseró na noite, de dia mijar vidro Sem prazer, sem amor, trançando só pra falar que transou Já que imagem é o que vale, hoje skit e hype Amanhã vem outro e negra lembra quanto desse vale Hoje nós só quer foder e quer que se foda Hoje nós só quer foder e quer que se foda Festa Montas pro alto, negos pro alto, ó Festa E copos pro alto, armas pro alto, ó Festa Notas pro alto, sangue pro alto, ó Festa E mais uma, e mais uma, e mais uma, e mais uma Hoje eu tô facinho, então vem qualquer uma Hoje eu tô facinho, então vem qualquer uma Ela fala que me viu mudando Mina, eu vivo no mundo mudando Ela falou, cês do bloco se acha Eu falei que não queria perder tempo Ela falou, relaxa Ela falou que é no banheiro, eu entendi o sinal Sexto, resto, avançar o sinal Ela não tinha camisinha high, nem eu Cê tem água, nem eu, deixa lá as mãos de Deus Ninguém quer ser careta, é madrugada Então fudemos a ele mesmo e fingimos ligar pra nada Dia seguinte ressaca, internas crises Acho que entendi errado sobre ultrapassar os meus limites Mas hoje nós só quer fuder e quer que se foda Hoje nós só quer fuder e quer que se foda Hoje nós só quer fuder e quer que se foda Hoje nós só quer fuder e quer que se foda Festa Vem Montas pro alto Vem Montas pro alto Vem Festa Copos pro alto Vem Mais pro alto Festa Vem Montas pro alto Sangue pro alto Vem Vem Festa Tá muito legal Yeah Muito bom Yeah Pra mim É o que eu quero pra vocês Tá ligado É muita Dura Muita Muitas coisas É o Carlinho que tá falando É muita mulher Muita 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 Transano E muita cerveja E meus amigos Todo mundo junto Tá ligado É isso que eu quero pra mim A entidade que fazia tu falsificar a identidade Pra entrar em boates, poder comprar em bares Você sempre me ouve Sempre faço tu acreditar Que essa vai ser a melhor noite Que vai ser a última noite Que ela vai te dar tudo Se perder essa festa vai ficar mal Mesmo amanhã Semana que vem Tendo outro igual Aquela voz Que te leva pro bar Após o trabalho Mesmo tô dançado Pra caralho No bolso Nem um centavo Às vezes até gripado Só pra ir naquele Olha um que tá hypado Sua voz que fez Você trai sua luz Mina E fala Aquela última vez A ter aparecido As três minas Sem poder dava espaços Campo minado Olha quantas minas Não vai embora agora Fazer o que em casa Ninguém te ama Mais que a madrugada E se o cartão estoura Aproveita enquanto passa Juro não vai morrer Essa é a última cerveja Não vai embora agora Fazer o que em casa Ninguém te ama Mais que a madrugada E se o cartão estoura Aproveita enquanto passa Juro não vai morrer Essa é a última cerveja Hoje é segunda O dia não interessa RJ Pus tá salgadar Mas tem rolha na pedra Nesse clima quente Que a gente gela Tu é religioso Então depa nova capela Nos Ximenez Uma mina igual Mariana Debaixo dos arca preta Não agita igual flecha E já tá clareando E nem o bar tá fechando Bebê Mas a gente fecha E toca a garrafa E toca a cadeira E cai na porrada Desconto na cara Pus na carteira E ignorou o bar tal Afinal Ela disse que tá pilada E o marido não era extra Não vai embora agora Fazer o que em casa Ninguém te ama Mais que a madrugada E se o cartão estoura Aproveita enquanto passa Juro não vai morrer Essa é a última cerveja Vem Eu não sou ninguém Eu não sou nada Eu sou a desculpa Que a sua mente dá Pra realizar Suas vontades Seus desejos E o prazer que você sente De chegar em casa mais tarde Viva a minha responsabilidade Que faz eu ser quem sou E as pessoas me amarem Muriam pra carro dadas Por eu amar noitadas E amanhecerem Motões sujas Com a chupa As amarrotadas Eu sei que a ressaca Vem igual treina A minha mente Lutado de arrependimentos Eu nunca entendo Mas é verdade Chega a noite Eu fico bem Dois do furdunço Operou mais um milagre Amém Eles falam pra eu acabar Com os falsos M's da pista Pra depois os frustrados Botarem meu nome na lista Falam pra eu voltar pro crime Ou pra eu deixar o crime de lado Beca, perdoe os humanos Eles não sabem o que falam Falam pra eu fazer um som pop Falam pra eu continuar a rua Falam mais do que o X9 E menos que a mini use Falam que eu bebo muito Falam que hoje tão sem freio Falam onde eu devo melhorar Falam que é feio Fala do defeito alheio E falam que eu passei da hora De criar família E falam pra eu não trair Os conceitos da rua E falam que tão a mesa E sem pagar pensão Falam do dinheiro e da mina Do irmão E falam pra eu salvar o mundo Pra eu ajudar quem precisa Falam que se for do mundo Som só eu e minha família E falam que já se cansaram Que é pra eu nunca desistir Falam pra eu não mudar Falam que querem eu vou dormir É que eles falam muito Normal Eles não falam nada Normal Eles calados falam bem melhor Que a própria fala Normal É que eles falam muito Eles não falam nada Eles calados falam bem melhor Que a própria fala É que essa vida já foi mais difícil Muito mais difícil Advogados já foram mais caros Bolsos Essas pessoas já me odiaram Normal Já me julgaram Já foram os juízes É que essas ruas já me aprisionaram Me ensinaram Me mataram Já me libertaram Esse sistema me destruiu E eu voltei mais fraco Eu sempre olhei eles de cima E eles são tão baixos Eu já corri Eu já morri Eu já nasci rico Eu só não sabia disso Eu já corri Eu já morri Eu já nasci rico Eu só não sabia disso Eu parei de ouvir esses caras Eles nunca vão me entender Só me ver no Instagram Eu sorrindo na TV E as chuvas que molham Meus jardins As pragas que eu matei Os espinhos que ferem a mim São das mesmas rosas que eu plantei Eu sei que eu errei Mas me lembro de poucos Reconhecimentos sinceros Segurança que você sente Com uma atriz eu tô em sério Encontrei minhas pedras Tô construindo um castelo E quando essa corda aperta Eu não vejo vocês por perto não Pensar nas consequências Mas vive agora Vive agora Mantenha a paciência A chave O jogo é foda Sempre foda Visão ampla E aquele pé de meia É porque eu já te falei Que esse mundo roda Dizem que a vida ensina E nós vai pra cima E o que a vida ensina É não baixar a autoestima Dizem, dizem Dizem que felicidade é o momento Dizem, dizem Na vida tudo tem seu tempo Dizem que fazem de coração Nunca por dinheiro Dizem que fui missão da rua Mas eu fui primeiro Dizem que sabem Dizem opinião pra tudo Dizem que são poetas Só se for poetas mudos Dizem que pai Que pum Que fazem acontece É muito disso Me diz Pra atender suas preces Dizem que são Bambambam da esquina Mas correm por seus condomínios Quando os homens Vêm pra cima Se ouvisse o que eles dizem Nunca fazia nada O que eles dizem Não derrubam a minha parada Eu sigo o calmo Mas me irrito Quando pedem calma Logo ao homem Que não vendeu a sua alma Não derrubam a minha parada Correria igual a mano que vai as ruas Correria igual a mano que vende drogas Correria igual a menor que tá na escola na melhor nota pra ter o melhor das notas Correria tipo aquela mãe se inteira Se matando pra poder cuidar dos filhos Correria tiratumão pra poeira Nosso é o trem, olha o caminho que eu trilho Correria tipo o nome que eu vi, os beat do fio Pra ter o bolso mais pesado que o brilho É tu rindo, eu me crio, o carro é crio Acelerado na minha frente só fiz mojo Cai no parabrisado, carro acelerado E eles falam que eu sou o sol Derreto o pisso ar de plástico E por isso eu sou sempre tão verdadeiro Pra ser inesquecível igual o amor primeiro E por isso eu sou sempre tão verdadeiro Igual essas ruas cobrando por conselhos Vida, diga, ser um som, eu luta, tô, eu luta, me assina Sei que sou o luxo na arte de destruir Molotov na garrafa de René C E eu vou ganhar E não diga que eu não avisei Tchá, 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 tchum Tchum, tchum Eu vou ganhar E ganha E não diga que eu não avisei Cuidamos disso aqui Guarneus na fauna Cuidamos disso aqui Dança aqueles na área Cuidamos disso aqui Corre pro cedo da barba Tendo sempre melhoria Igual os amigos procurando a braba Igual o mestre de obra, o obreiro Uma tonelada de rima na mente, eu tô sempre carregando peso Já tô salvo, só escrevo salmos Fazendo novas bíblias, figurinha fazem álbuns Tipo toque de guerra, somos blindado E blim, blim, temos brilhado E sim, tamo avançado, não, tamo amançado, não Tamo cansado, sim, tamo alcançando Pra não me sentir o bom, e sim, me sentir bem Um salve pra minhas irmã, mas correria que tem Criticar me fazem rir, ameaçar dormir, sei lá frente Não sou corriga nem rodinho com a moral Do soldado e do chefão Desgoto e no tempo a consideração No bar, eu tenho o respeito do dono e o garçom Correndo que nem boat Correndo que nem boat Grana no bolso Do alto do pódio Medalha de ouro Motivo do ódio Vencemos de novo Mais um episódio Deles no choro Nunca me quiseram Verão no game Meus amigos ganhando o mundo Inimigos parados em frame Se não te entende eles temem Se bate de frente eles temem Tão sempre tão preocupados Tipo quem deve ir na DM Toda vitória é comemorada Mas tô ciente que é só o começo Novas apostas com ficha mais alta Marco o que tem eu já pago o preço De onde eu vim não me esqueço Meu lugar aqui em cima eu mereço Eterno respeito dos underground Toda vez que eu lá desço Nós é o problema que eles não comentam Versão violenta Parte verdadeira da história Que eles só representam Sol ilumina e o dia tá calmo Mas a madruga foi tensa Já te avisei que nós é de paz Mas se quer guerra sustenta Eu vou ganha E não diga que eu não avisei Eu vou ganha E ganha E não diga que eu não avisei Já disse vem o speed racer Tipo laser cortando Desde 2007 contando Flow advance baby Tô fazendo vários chorar no game Eu vim 150 BPM Força de dandara na veia quente Inovando pique riana Original tipo fente Na rua sua marra não diz nada Se não tem garra não tem nada Fih é tudo ou nada Nas quebrada aqui Somos a fonte bem quebrada Queer no beat do Cineco Eu já rimava Veloz e furiosa Correria é lutar pela Marielle Rap é compromisso e responsa Resistência Fique rainha nani Não tô pra aturar esses vibe rento Cês precisa memo é da super nani Não passo pano fi eu deixo em pane Correria é pra garantir o sustento Alimento pro corpo e pra mente Brasil barata é louco e o processo é lento Querem fruto e não plantam semente Passando a vivência pra ser irmã Nós canta com a alma Cês vendendo a alma É bizarro não permita ser vendado No caos a família é talismã Progresso é levar minha mãe no mercado Encher os carrinhos tudo Prazer trica barbosa no flow avançado No corre ganhando mundo Aham, aham Aí eu vou ganha Ganha E não diga que eu não avisei Ah Aí eu vou ganha E não diga que eu não avisei